Ele vai tomar as coisas que não são para confundir as que são Porque o nosso Deus, Ele é extraordinário em fazer maravilhas e coisas especiais que confundem E que as pessoas dizem, não estou entendendo nada, mas eu vim para lhe dizer que Deus complica para depois explicar Está ficando tudo complicado, mas é Deus trabalhando, Ele está permitindo essa complicação para lhe explicar como Ele quer que seja feito